um conjunto de mesa top madeira de demolição pra barrosa cadeiras em corda náutica esse é mais um resultado dos nossos fabricados e nesse vídeo vocês vão ver detalhes desse conjunto de mesa lindo após fabricado em Parapuã estado de São Paulo pessoal olha só que detalhes dessas cadeiras banqueira que coisa ainda feito no artesanato incrível em corda náutica e essas cadeiras super confortável com assento no tecido náutico impermeável muito prático para limpeza do dia a dia e desfrutar ao máximo do conforto e praticidade que a gente mais precisa não é verdade fique aí com esse vídeo de mais um dos nossos fabricados personalizados móveis de mais um altíssimo padrão para trazer conforto e sofisticação aos nossos clientes e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto